Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal se eu te vejo a nossa mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal se eu te vejo a nossa mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É, 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 é